Chegamos aqui, gente Aí tem o adesivo do voto Dominguinho, dia de votar Meu voto é pra menina e meu voto é pra menino Dá o meu aqui, por favor Dá licença Obrigada, Damis Agora eu vou entrar, gente Ai, é o spoiler do meu lanche O que será que eu acho que é, gente? Mas, gente, não vou te falar de uma roca Deu mais roce Ai, guarda Gente, a Amanda apostou R$100 com o namorado É menina, gente Vocês moram juntos, tá na mesma, né? O prejuízo é o mesmo, tá? Mas eu espero que o prejuízo seja dele, não meu Vamos ver Já tem o link da live vai estar aqui pra vocês Três horas, fica aí aguardando Daqui a pouco chega a live Você acha que é menino ou menino? Vai, comenta lá Comenta na live, dá pra comentar Dá pra comentar Tá Ó, que é o link da live Três horas eu vejo com vocês aí Eu tô imparcial, eu acho que é menino, vai Não, vai, eu não tenho as joias, não tem a verdade, menino Gente, calma Deixa eu link da live aí pra vocês Ô, gente Essas duas falou assim, ó Eu acho que é menina Mas, mas com os meninos Se for menina, eu já sabia isso, né? É, já sabia Eu já sabia, eu já sabia Eu já sabia Não, tá gostoso Porque elas não querem errar Ô, sério Vocês não tem noção como é que tá essa festa não Imagina a festa de um ano dessa criança Gente, eu falei Eu quero intimizar Não vou ver as pessoas Só pra família Amigo mais brosso Mas é Mas tá Tá Acabou 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 Obrigado.